Os amigos não se intimida Parece shopping center É só camisa da época, calça da roupa e tem risco da Adidas Parece shopping center É só camisa da época, calça da roupa e tem risco da Adidas Os amigos não se intimida É só camisa da época, calça da roupa e tem risco da Adidas Parece shopping center Parece shopping center É só camisa da época, calça da roupa e tem risco da Adidas Parece shopping center É só camisa da época, calça da roupa e tem risco da Adidas Os amigos não se intimida É só camisa da época, calça da roupa e tem risco da Adidas Parece shopping center É essa você não esperava Bota a cara pra tu ver